O Serviço Social Autônomo, o SSA Servas, lançou ontem mais uma edição da campanha Calor Humano. Serão arrecadadas roupas e outros itens de inverno que devem ser doados a instituições que atendem crianças, idosos, pessoas em situação de rua e famílias em situação de vulnerabilidade social. Olha só, as doações podem ser feitas até 30 de agosto na sede dos Servas ou em postos de coletas espalhados pela capital e região metropolitana de Belo Horizonte. Podem ser doados cobertores, agasalhos, pares de sapato, pares de meias, camisas, calças, gorros, cachecóis e luvas em bom estado de conservação. Também são aceitas doações via PIX por meio da chave calorhumano.org.br. Calorhumano.org.br. Doações de grande volume devem ser agendadas pelo telefone 31-3349-2400. 31-3349-2400. São 7h18. O importante ressaltar que tem que ser coisa em bom estado. Não é para você limpar o entulho da sua casa. O entulho, o lixo joga no lixo. Quando você faz uma doação para alguém que está precisando, alguma coisa de bom estado. Provavelmente você está tentando ver como é que você faz para imaginar o que é bom estado. Bom estado é aquilo que você usaria. Se eu uso, eu posso doar para os outros. Resolve a vida assim que fica mais fácil. Se você tem condição de usar, está lá e tem condição de usar, mas tem condição de doar, essa é uma roupa, esse é um agasalho, esse é um cobertor em bom estado. É, mas você, porque tem muita gente que usa uns cacarecos também, viu, Paulo? Ah, tem isso também. Eu, por exemplo, durante muito tempo na minha vida de dureza, eu usava aquele cobertor peleja. Sabe qual é o peleja? Você fica a noite inteira pelejando. Ou você cobre a cabeça ou você cobre o pé. 7h19.